Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. E você falou aí a entender sobre tráfego majoritariamente, tanto no drop quanto no PLR. E pra co-produção, o que uma pessoa precisa entender assim majoritariamente pra ser um bom co-produtor? Boa pergunta. Majoritariamente o que você precisa entender pra ser um bom co-produtor? A primeira coisa são estratégias de lançamento, não desvalide as estratégias que já são do mercado, mas procure inovar porque o mercado é de inovação. Segunda coisa é oferta, você precisa entender sobre oferta e como encaixar oferta no seu processo de lançamento. Dependente se ele vai ser de um evento, de quatro, de 200 mil reais investidos ou de 2 reais investidos. Então acho que as duas coisas mais importantes de majoritárias assim pra ser um bom co-produtor é entender sobre oferta, principalmente. E também sobre a questão das estratégias que já são do mercado validadas. Então a pessoa que começa hoje na co-produção e ela tem uma, sei lá, você tem um editor de vídeo. Às vezes você sabe de tráfego, você consegue fazer um lançamento de um expert e faturar bem. Porque você usa a audiência dele. O bom da co-produção pra quem tá iniciando é que tem custo zero. Assim, PLR você tem custo, Drop você tem custo. Drop hoje assim, pra você iniciar uma operação de Drop assim, saudável, pra você ter margem pra escalar e tudo mais e tal, diriam assim uns 1.500, 2.000 reais. Pra você começar assim, pra começar. E PLR é a mesma coisa, pra você poder testar e rodar anúncio. Já na co-produção não. Você usa a audiência do expert, você usa tudo do expert, você não tem custo. Entendeu? Então isso é o bom do mercado da co-produção, pra quem tá iniciando. Não tem custo. Você usa a audiência do expert. Normalmente quando tem custo, é do expert, não seu. Entendeu?